2 x 1, 2 2 x 2, 4 2 x 3, 6 2 x 4, 8 2 x 5, 10 2 x 6, 12 2 x 7, 14 2 x 8, 16 2 x 9, 18 2 x 10, 20 Prezado professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. 2 x 1, 2 x 9 1, 2 A CIDADE NO BRASIL 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 2, 3 E se um dia aprender fosse apenas um jogo? Desafios em vez de lições, sistemas de pontos no lugar das notas, a fórmula do sucesso dos videogames poderia ser a base da pedagogia do futuro. É o que se chama de gamificação ou ludificação. Uma breve amostra. Em 2020, os alunos usam canetas digitais equipadas com câmeras. O trabalho é transmitido em tempo real para a tela do computador. Ou podem ser usadas mesas com superfícies táteis. O nível de concentração é monitorado por um sistema de captura do movimento dos olhos. Se os professores ainda são responsáveis pela qualidade geral do ensino, a inteligência artificial é usada para adaptar às aulas as necessidades de cada aluno, resultando em um aprendizado direto e personalizado. Em 2030, a tecnologia é dominante dentro e fora da sala de aula. Os passeios culturais são enriquecidos por ferramentas contidas em pastas digitais. Em 2040, o ensino sofre uma mudança radical. Hologramas, estúdios virtuais e óculos de realidade aumentada se tornam a regra. O caminho para a interconectividade ajuda os alunos a se adaptar ao mundo em transformação. Game Based Learning é o pé da letra. Significa aprendizagem baseada em games. Então, é o quê? É uma ideia bastante desenvolvida pelo Mark Kranz que você pode utilizar os princípios do game ou os games em educação. E, na verdade, é possível explodir isso aí. Porque Game Based Learning não significa apenas você colocar um jogo na aula. Você pode utilizar games educacionais ou games comerciais em educação. Você pode, por exemplo, aproveitar os princípios do design de games para trabalhar nos princípios do design educacional. Design das atividades em educação. Você pode estudar como os games... O que existe de pedagógico nos games que faz os alunos se manterem ligados, interagindo. Então, é um conceito bastante amplo que aponta para uma tendência cada vez maior, comprovada por pesquisas e tal, de que o game passa a ser integrado na educação. Guilherme é tão vidrado em tecnologia que nem mesmo na escola desgruda do notebook. Mas ele se justifica, dizendo que usa apenas para melhorar o desempenho escolar. E garante ainda que é contra o uso dos aparelhos eletrônicos para outros fins durante a aula. Dentro da sala de aula atrapalha, porque a gente fica, às vezes, mais interessado no que está acontecendo na tela do notebook, no celular, com as mensagens e ligações, do que com a aula em si. Mas é importante a não proibição dentro da escola. Porque, por exemplo, às vezes, eu tenho meus avós em casa, que às vezes é perigoso, eles podem acontecer alguma coisa, eu preciso estar informado, preciso sair daqui, tenho que ligar para minha mãe, moro em outra cidade. Nesta turma do curso técnico em publicidade em Volta Redonda, o tema virou assunto de trabalho valendo nota. A professora conta que prefere debater a proibir o uso dos celulares. Eu acho que atrapalha o aluno no andamento da aula. Porque se ele está no celular, ele não está prestando atenção na aula. Os alunos compreendem que o celular usado fora de hora tira a atenção e pode prejudicar o ensino. O aluno usando o celular em sala de aula, às vezes, ele se prejudica porque ele deixa de prestar atenção em determinada matéria, perde o conteúdo e, às vezes, esse conteúdo pode ser importante e acaba falhando falta para ele. Se dentro das salas de aulas os celulares precisam ficar no silencioso, guardado nas mochilas, na hora do intervalo, eles se tornam o centro das atenções. E, nessa hora, fica difícil se desconectar. Os olhos ficam grudados nos aparelhos e o mundo virtual invade o real. Relaxa. É melhor, né? Ficar fora da sala é melhor, mas dentro da sala você não pode usar porque senão influencia no seu ensino. Oi, eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho do meu dia a dia dentro da escola. Professores e funcionários viram a cara para mim e até a professora Mari Luce se manifestou deixando seu comentário aqui na minha página. Isso mostra só um pouquinho do meu dia a dia lá na escola. Obrigada a todos. o da sala tão long demais, gefurs ea-g feestelá, como funciona a também. A paz do que a gente passa a Rig연os, A paz do que... A paz do que você tem alguma coisa? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto